Gente, eu vou mostrar pra vocês meu cantinho do café. Eu pus esse negócio aqui, sabe por quê? Eu não aguentava mais emolação, ficar caçando as coisas na minha mão no meio do armário e eu não achava, eles não achavam que eu me amolava. Aí eu coloquei, fiz esse cantinho de café, a gente já compra lá na loja, tá gente? Aí, ó, eu comprei essas xícaras aí, coloquei aí, uma tomeira de xícaras não me amolava. Vou comprar a garrafa colorida, vou jogar essa daqui fora, que essa aqui é velha. Essa garrafa ali é velha. Essa aqui não é muito velha não, mas ela enche de poeira, ela encheu ela de poeira, tá vendo? Vou comprar outros copos, né, que não tenha, que essa aqui também é velha que tá aqui. Mas a gente ficou trocando, eu não vou, eu tô trocando tudo, eu tô cheio de poeira. Entra poeira, gente, de minério de carro, que entra aqui, o pessoal trabalha. Vem aqui, mas pode colocar, eu não vou colocar não, mas se for colocar o forno, lá embaixo pra colocar o micro-ondas, só que eu não coloquei não. E essas gavetas aí, onde coloca? As quitandas, as quitandas, as massas, essas duas gavetas. Deixa eu mostrar direito pra ser de compreta aí. Vou tirar essas cadeiras daí, essas cadeiras também tá aí, mas é velha. Vou ter que lavar, isso tá em tudo, pessoal, nosso Deus. Eu coloquei esse negócio aqui por enquanto, mas vou ter que tirar por causa do menino, porque o menino brinca, o menino é novo, né, isso foi, vai jogar tudo no chão e coisa. Mas aí, eu não vou colocar o negócio que é agora não, o forno que é agora não, que eu tenho que mexer aqui ainda, o forno tá lá no canto. Eu não agradei dele muito aqui não, porque tá, sabe por quê? É que não tem, nesse lado aqui não tem rete pra ligar o forno. Então ele tá, o forno tá ali, ó, tá vendo? O forno tá ali. Aí, então, eu deixei aqui mesmo. Mas, gente, pelo amor de Deus, eu fico com o meu corpo todo chocado. Tô ganhando tanto, tô trabalhando de cedo. Tô trabalhando de cedo, poeira, diz que eu tô aí, ó, poeira. Poeirada, clienta aqui dentro de casa, gente, olha. Olha a poeira, vocês estão vendo, minhas amigos? Olha, eu passo o dedo, ó, poeira. Vou ter que ir lá buscar, que acabou, né? Olha que poeira, ó. Tem que ir lá buscar detergente pra lavar estranho tudo. A gente lava com três dias, poeirada, tá aqui dentro de casa de novo. Tô toda intoxicada de poeira. Toda essa, a gente, a gente, assim, suja o chão, gente. O chão é branco, opinação, viu? Deixa eu puxar mais pra cá, pra vocês verem direito. Assim embaixo, olha, gente. Vocês colocarem suas casas. Vocês é, minhas amigas, meus amigos, gostar de... Não gostam de ficar aí com os outros que amolando vocês, que é pedindo copa, 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 copa. Vocês guardam um bocado, deixam um bocado exposto pra eles pegar. Pra eles mesmo pegar. Que ninguém aguenta. Mulher trabalha demais. Tchau. Fiquem com Deus, pessoal. Boa tarde. Que Deus leva pra paz, saúde e felicidade a todos vocês, tá? Tchau.